Olá, Santo Amaro. Hoje, dia 18 de março de 2024, estou aqui na porta da Policlínica Regional no município de São Francisco do Conde. E hoje eu trago aqui uma notícia para o conhecimento de toda a população de mais uma irresponsabilidade da gestão colapsada da prefeita Alessandra Gomes. Além de tirar o direito de termos um atendimento de qualidade na Policlínica Regis Pacheco, onde foram demitidos em novembro do ano passado médicos de diversas especialidades, como cardiologia, ortopedia, neurologia, ultrassonografista, também com o serviço precário que eles oferecem à cidade de Santo Amaro no Hospital Santa Casa. Hoje tiraram também o serviço digno dessa Policlínica que atende o povo de nossa cidade. Foi feito um convênio entre seis cidades, como Santo Amaro, Madre de Deus, São Sebastião, Candeias, São Francisco do Conde e Salbara. E foi acordado que o Estado entraria com 50% do repasse financeiro e o restante era dividido entre as cidades. E Santo Amaro, como a segunda maior cidade, teria o segundo maior repasse. Na próxima sexta-feira, dia 22 de março, a Policlínica aqui estará completando um ano de existência. E pasme em Santo Amaro, a prefeita Alessandra Gomes faz sete meses que não faz o repasse que foi acordado com as cidades. A diretoria do consórcio vem tentando negociar com a prefeita, com a secretária de saúde e não houve êxito, porque eles entendem da necessidade do serviço para o povo de Santo Amaro. E infelizmente foram obrigados a suspender todo o serviço. Inclusive, recolher o ônibus da mão do motorista, até tudo se resolver com relação ao calote que a prefeita está passando ao consórcio. Portanto, Santo Amaro, enquanto vereador, eu venho aqui fazer o meu papel, que é fiscalizar, que é lutar a favor do povo da minha cidade. E até vocês devemos abrir os olhos e perguntar à prefeita, é isso que é trabalho de verdade? Esse trabalho é um trabalho irresponsável e desumano. Quero aproveitar para parabenizar também a toda a diretoria do consórcio. Eu estive aqui na última quinta-feira, vim aqui fazer uma visita para buscar informações verídicas sobre o assunto e sair daqui chocado com toda a situação. Pude perceber que os serviços aqui são de altíssima qualidade. Fiquei sabendo também sobre o desejum que eles irão oferecer na próxima semana. Os pacientes que chegam aqui sem tomar café, junto com o acompanhante, irão tomar o café. Então, isso prova que é um serviço de altíssimo nível. Quero agradecer a todos vocês que me atenderam super bem.